Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Candiotto, eu tô aqui mais uma vez pra falar com vocês sobre Python e hoje eu vou continuar nessa minha série aqui de vídeos ligados ao TKinter e vou ensinar pra vocês como é que a gente consegue criar múltiplas janelas aqui usando o TKinter, beleza? Então é muito comum que a gente queira fazer o nosso TKinter e a gente quer fazer uma interface que não tá tudo na janelinha só, você quer criar janelas a partir dessa janela principal, tá? Então por exemplo aqui eu peguei um exemplo que a gente pega um funcionário, então aparece a fotinha do funcionário você bota inserir novo colaborador e esse inserir novo colaborador aparece uma nova janelinha que você vai colocar lá blá 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 e bota criar funcionário pra ele poder afetar o banco, o banco de dados, seja o que for ou então você bota cancelar e esse cancelar fecha a sua janelinha então ó, clicou, criou uma janelinha, tá abrindo a outra tela aqui bota em cancelar ou criar funcionário, ele faz a atividade que eu quero, cancelar no caso ele fecha a janelinha, beleza? Então vai ser um vídeo mais curto, mas pra quem tá aí desenvolvendo coisas no TKinter acompanhando esses vídeos que a gente tem feito agora recentemente pode querer fazer algo, incrementar, fazer uma coisa diferente, pode criar esse nosso botãozinho, beleza? Então, se você curtiu a ideia, achou legal, bota lá no comentário, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo se inscreve no canal, porque a gente tá sempre criando novos conteúdos pra vocês de Python e, obviamente, a gente também tá sempre lendo os comentários então, uma hora ou outra pode acabar acontecendo aquele vídeo que você pediu no seu comentário, beleza? E essa aula aqui, a gente deixou lá embaixo pra vocês um mini curso de Python pra quem tem interesse de aprender um pouco mais sobre essa linguagem de programação tá querendo fazer, já começou querendo fazer o TKinter mas ainda tem alguma dificuldade em entender o que é uma lista, o que é um dicionário e assim vai, que é o Python, né? E se inscreve nesse mini curso, é gratuito, tá lá pra você, beleza? É... show de bola, então vamos pro vídeo agora Então, galera, então como sempre, agora primeiro a gente começa fazendo a importação das bibliotecas que biblioteca a gente vai importar? A gente vai usar o TKinter, tá? Tem alguns vídeos no canal já falando sobre o TKinter é... vou deixar lá na descrição, junto lá do mini curso de Python pra você poder dar uma olhada também é... e a gente, pra fazer essa importação, a gente vai usar import TKinter S... TK Tudo bem? Esse TKzinho aqui, no final, é como se fosse um apelido então, ao invés de a gente escrever sempre TKinter, TKinter, TKinter a gente vai escrever só TK Maravilha! É... pra esse exemplo que eu vou fazer aqui, né? Eu vou usar só o TKinter É... se você quisesse usar outras coisas, você ia ter que fazer outras importações, tá? O que a gente sempre faz quando a gente começa um projeto nosso de TKinter A gente cria o que a gente chama de janela, né? que seria a nossa janela principal, tá bom? Que vai ser TK.TK E aí, esse TK aqui, ele tem um Tzinho maiúsculo Então, TK.TK Abre e fecha parênteses pra gente criar essa janela e a gente também sempre coloca o nosso main loop lá no final Então, janela.mainloop Isso aqui é o que permite a janela aparecer e permite a gente começar a trabalhar com essa janelinha, tá? Então, se eu mandar rodar aqui esse meu nova janela.py ele vai rodar pra mim uma janelinha que é essa janelinha aqui, tá bom? Então, aqui que a gente vai começar a trabalhar Beleza! Então, qual é a lógica quando a gente cria uma janela adicional uma múltipla janela? A gente vai, normalmente, precisar de um botão ou então a gente vai criar alguma outra coisa que gere essa minha segunda janela E aqui, nesse caso, eu vou criar, de fato, um botão Vou fazer bem simplificado mesmo Então, eu vou escrever botão vai ser igual a TK.button que é o que permite me criar um botão dentro do TK.inter e vou colocar pra ele as informações que eu quero dentro desse meu botão Só que, nesse caso muitas vezes a gente não precisa colocar mas, nesse caso, eu vou dar o primeiro argumento sendo qual é a janela que esse botão está Então, eu vou colocar janela vírgula e depois eu vou colocar o texto que vai aparecer nesse botão que vai ser ir para nova janela e depois eu vou botar o meu comando tudo bem? Command E esse meu command é o que vai me permitir executar alguma coisa nesse meu botão E esse meu command eu vou criar um abrir janela Beleza? Abrir janela vai ser uma função que eu vou criar aqui dentro Só que para eu criar uma função o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função usando o meu def Então, a gente vai criar um def e o nome da função que a gente quer Então, aqui eu vou fazer def abrir janela dois pontos Aqui dentro dessa minha função eu consigo criar o que esse abrir janela vai fazer E o que esse abrir janela vai ter que fazer é criar uma outra janela Só que a gente não vai criar uma outra janela talvez passe pela cabeça de alguém dizendo janela dois igual a tk.tk Não é isso que a gente vai fazer O que a gente vai fazer a gente vai usar uma o comando top level tá? Então, ao invés de dizer tk.tk eu vou dizer tk.top level E aí eu vou botar por exemplo janela dois é igual a tk.top level E esse top level que vai me permitir criar essa janela como dizer num nível acima dessa janela inicial Beleza? E aí as mesmas coisas que a gente normalmente faz janela ponto dois desculpa dois ponto title e coloca ali dentro o que você quer ó janela nova é o título dessa minha janelinha Ó, então se eu mandar rodar esse código aqui É, tá me causando um errozinho porque eu esqueci de botar aqui ó meu parênteses Tá lá Ele vai criar a minha janela Tudo bem? E o que tá faltando aqui agora é a gente colocar esse botão aparecendo pra mim aqui dentro dessa primeira janela Então antes de qualquer coisa né eu botei o comando falei o que o botão faz só que eu não botei o botão dentro da janela Então o que tá faltando é colocar o botão ponto grid e colocar as informações Beleza? Nesse caso eu vou botar só o botão ponto grid porque eu não tô muito preocupado onde exatamente ele vai ficar mas eu poderia botar aqui row igual a zero column igual a zero e a gente enfim ia ver o que ia acontecer vou mandar rodar vou pegar esse meu essa minha janelinha e vou pegar ela aqui ó quando eu clico nela ela abre uma outra janela que tá abrindo na minha segunda tela mas tá aqui ó janela nova beleza? Então eu cliquei nesse botão ela cria uma nova janela tá vendo? sempre cria uma nova janela cliquei aqui ele cria uma nova janela tanto uma quanto várias ela tá criando janelas em níveis diferentes se eu fechar ela fecha essa janela tá só que agora que eu criei esse botão de abrir uma nova janela eu quero que nessa minha nova janela tenham coisas obviamente mas eu quero que nessas coisas também apareça um botãozinho de voltar então vamos lá primeira coisa que a gente tem que fazer pra colocar essas coisas dentro da nossa janelinha é o seguinte eu vou colocar uma label por exemplo label underline nome tá e eu vou botar tk.label e aqui é muito importante o que eu vou dizer pra ele vai ser exatamente qual é a janela que esse label está então eu vou botar a janela janela não eu vou botar a janela 2 porque eu estou dizendo que ele está acontecendo nesse segundo nível nesse nível da janela acima beleza vou botar aqui text igual a nome vamos dizer que é o que eu estou procurando beleza tenho que fazer isso e tenho que botar isso no meu grid então eu vou botar label underline nome ponto grid e vou botar aqui row igual a zero e column igual a zero beleza feito isso feito isso a a gente quer criar agora o nosso botão tá mas antes vamos rodar e vamos ver se está tudo certinho ó botei um i aqui muito assim com certeza não vai rodar vou pegar aqui meu meu janelinha vou jogar aqui tá lá tá criando uma nova janelinha pra mim tá abrindo sempre na outra aba para dificultar tá lá nome e pra nova janela ela veio menorzinha assim né ela só eu que eu aumentei aqui pra poder puxar ela melhor mas ela veio menorzinha assim beleza então até o nome e tal show agora eu quero criar esse botão como é que eu vou fazer eu vou botar botão underline voltar igual a e aí vai ser essencialmente a mesma coisa que a gente fez aqui ó tk button ao invés de ser janela vai ser janela 2 o texto vai ser fechar a janela 2 né e o comando e o comando ao invés de eu colocar uma outra uma outra função que vai fazer essa função de voltar eu vou usar um comando específico que é um comando de destruir essa janela 2 então vai ser janela 2 ponto destroy beleza e aí quando eu fizer essa janela 2 ponto destroy quando eu clicar nesse botão ele vai sumir ó então maravilha então ó eu quero agora que eu tenha esse botão voltar eu quero colocar ele dentro da minha janelinha então vou botar botão e voltar igual ponto grid perdão e aí eu vou botar row igual a 0 villa column igual a 0 vou botar row 1 aqui porque row igual a 0 eu já tinha colocado e vou mudar rodar beleza ó ir pra nova janela cliquei nova janela agora eu tenho o nome e fechar a janela 2 cliquei fechei a janela 2 beleza então gente sempre que eu quero fazer múltiplas janelas eu vou usar esse meu comando top level tá bom então eu vou fazer tk.top level e aí a gente consegue é assim criar essa janela importante é sempre depois a gente ter um comando de destroy pra poder destruir aquela janela e a gente não ficar com aquela janela aberta obviamente se você apertar o xzinho lá também ela vai fechar mas é sempre legal criar esse destroy criar um comando pra melhorar a interface melhor e a usabilidade pro seu usuário beleza então bem tranquilinho aqui esse vídeo mas pra vocês que estão desenvolvendo no tk.inter vocês poderem saber como evoluir e fazer coisas mais complexas no processo show de bola apesar de rápido espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido útil pra vocês deixa aí lá no comentário o que vocês acharam deixa seu curtir se inscreve no canal e é isso um abraço pra vocês fui que vocês acharam